Camilo Paz Agora é tan-tan-tan-tan-tan-tanto faz Eu vou meter o tan-tan-tan-tan-tanto faz E a galera Botão no Tupizeiro X19 barra 20 Segura o brilho do C10 Alberto Divulgaçó Esqueça de barra Hoje eu vou meter o tan-tan-tan-tan-tanto faz Vou deixar você correr atrás Hoje você vai beber e sofrer demais Por ter maquoro muito esse rapaz Hoje você vai se arrepender Vai lembrar tudo que falei pra você Hoje você vai sentir pressão demais Eu juro, pra você não volto mais Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter o tanto, 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 tanto faz E agora é tanto, 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 tanto faz E o meu amor, você não deu balão e agora corre atrás Tanto faz, gatinha, tanto faz Camilo Pátio, o dono do piseiro Hoje eu vou meter o tanto, tanto faz Vou deixar você Tanto faz, gatinha, tanto faz Hoje você vai beber e sofrer demais Por ter maquado muito esse rapaz Hoje você vai se arrepender Vai lembrar tudo que falei pra você Hoje você vai sentir pressão demais Eu juro, pra você não volto mais Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter o tanto, tanto, tanto faz Te dei o tanto, tanto, tanto faz Te dei o meu amor Você não deu balão e agora corre atrás Canela e já é tanto, tanto faz Canela e já é o turismo Bora canela